O que faz assim, né? Oi, galera! Aqui é o canal dos Brazões Oficial. O guarda-chuva. Vocês não viram quem tá aqui. Olha lá, vó, apareceu no canal mais uma vez, ó. Vó, tá aparecendo no canal. Você! Você tá aparecendo no canal, gente. Fala aí pra galera. Gabi, vem aqui pra eu mostrar sua gatinha, gente. Que a gatinha da minha prima tá aqui. Arthur, vem falar oi pra galera de casa. Ô, Arthur, vou te falar de favor. Olha, aquelas coisas que tá ali na garagem não podem subir em nada, que é louça e quebra. Você tá escutando, Arthur? Não, é pra mim gravar elas. Arthur, aquelas coisas que tá ali não podem subir em cima de nada, hein? É uma cofinha. Se eu puser aqui na bela da garagem, não é capaz de subir por nada, gente. Você faça essa merda, o que a gente tá quebrado, viu? Você vai ficar. A gente vai gravar só mais um pouquinho, que a gente vai passar pro meu pra trás. Olha, gente, deixa ela ir pro chão, Arthur. Deixa ela ir pro chão. Gente, gente, eu tava com saudade de gravar. Ah, não sei se eu lembrei. Deixa o like e se inscreve no canal. E olha a sapequinha, sapequinha lá aqui. Oi. Amora? Ai, gente, esqueci o que eu gravar aqui. É cachorro. Eita! Gente! Não sei se vai dar pra vocês verem a Amora, só que ela tá nadando, eu acho que essa hora. Tá aqui, não dá pra ver ela que não é muito bem. Tá pronto, apareceu. Galera, se inscreve no canal, deixa o seu like. Patrão, quer mais um pouquinho de vídeo? Amanhã eu vou gravar, vai, 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 amanhã eu vou gravar. Amanhã eu vou gravar. Vou mandar pra vocês. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Fui, eu quero bater 6 likes. Só 100 likes, tá? Não é muito não. 6 likes. Tchau.